Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala, o seu amigo Guilherme Oz e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Paper Mario, só que não é o Paper Mario 64. Mas foi legal a série de Super Paper Mario que eu fiz. Se você não viu ainda no canal, assiste aí. E nós vamos prosseguir aqui então nessas aventuras, conseguimos falar com as estrelas caidentes finalmente. E agora a gente vai nessa casa sinistra com o teto girando do mago cabuloso. É isso aí mesmo, essa é a descrição. O Merlon saiu. Ué, mas o Merlon não queria falar comigo? O amigo. Ah, o castelo blá 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 blá. Cara, mas eu não tô entendendo, eles falaram pra mim, o Merlon quer falar com você. Aí eu vou ali e o Merlon não está. Bom, vamos tentar pegar a direita aqui então. Vamos ver se tá aberto alguma coisa. Aham, não? Vocês não vão me deixar passar? Você não vai querer sair, blá 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 blá, mimimi. Ok. Tá, então acho que eu já sei onde é que é. Deve ser naquela área lá atrás, onde tinha o maluco que eu falei, eu não quero nem saber, né? Os caras tipo... Mas por que que tá tudo trancado aqui? Que isso, mano? Tudo fechadinho. Olha os caras aqui. Bem louco. E aí, cara? Beleza? Prazer em conhecê-lo. Vamos botar uma loja aqui, mano. Um tá pronto ainda. Ok. Tá bom. Palhaços. Agora não entendi mesmo, velho. Me convida pra ir nos lugares e aí depois não faz mais nada. Ah, mas agora aqui tá liberado. Vamos ver o que que tem aqui em cima. Não, pera aí. Eu vim daqui, né? Mas eu desci essa rampa? Não, dá pra descer a rampa. Vamos ver o que que tem nessa casinha. Olá. Tudo bem? Ah, você deve ser o Mario. Bem-vindo ao meu dojo. Eu sou o mestre. Eu sou a mente por trás desse dojo. Por favor, me perdoe. A minha saúde é muito delicada. Cada dia que nós treinamos nesse dojo... Todos os dias nós treinamos nesse dojo para melhorar o corpo e a mente. Se você tiver o propósito e o desejo, você pode nos desafiar. Vamos tentar. Muito bem, então. O Chan vai lutar com você. Agora, Chan, é hora de lutar contra o Mario. Como você quiser, mestre. Sento, Kaixi. Eu não sei quanto de força tem isso aí. Mario, aqui vai o Chan. Tem itens... De ataque... Tem uma Fire Flower, né? Mas não vale a pena ainda. Vamos dar um pulo normal e vamos ver como é que vai. Ah, que desonroso. Vamos lá, menininho. Cabeçada de Vimão. Deu dois golpes. Vamos lá, de novo. Ah, que lixo, cara. Ele vira. Eu acho que é só assim que eu vou derrotar ele, cara. Ah, tirei só um dessa vez. Jogui. Eu sou mais rápido que ele? Esse dojo é ridículo. Nossa, mais dois, hein? Ô, menininho. Dá uma olhada aí pra ver quanto de HP que ele tem. Ele está treinando com o mestre. Ah, ok. Fraquinho. Bem fraquinho, bem fraquinho. Vamos pular. Só virou ali, ó. Ah, que desonroso. Vamos, menino. Engraçado que esse cara não consegue fazer nada. Nem você pisando desse jeito. Vamos dar um power jump. Ah. Jogui. Isso aqui está um tédio. Sete de HP. Vamos lá, galera. Vamos lá. Saúde é que interessa. O resto não tem pressa. Seis de HP. Vamos tirar mais dois. Já está mais dois turnos depois, né? Ah, cinco. Droga. Raios duplos. Raios triplos. Manta aí. Metale, metale, metale. Tá. Se eu fizer tudo certinho... Vai mais esse e outro turno. Eu quero ver o que eu ganho. Vamos lá, Mario. Agora o maluco tem que acertar os dois golpes. Vai, no, no, no. Assata durante. Jogui. Ah, mais uma vez. Cara, engraçado que o bicho não consegue nem me acertar. Isso é idiota. Ó, venci. Vai dar XP? Não, não vai. Jogui. E aí? Ah, já chega. O vencedor é Mario. Jan, você deve treinar mais. Muito bem, eu vou te dar isso, Mario. First degree card. Uma prova da força do Mario, derrotando Chan no Dojo. Você é bem-vindo para treinar aqui a qualquer momento. Ok. Mas agora... Por onde é que eu vou, cara? Ô, menininho. Menino. Sabe por onde é que a gente vai? Eu não tenho muita ideia, não, cara, agora. Porque voltar não é uma opção, eu acho. Goomba Village, Pit Castle. Eu achei bem estranho isso. Não, esse cara aqui não parece que vai me ajudar. Cara, corta para mim que eu vou tentar descobrir, velho. Não vale a pena gastar tempo de vídeo com o mimimi. Vamos lá. Bom, pessoal, voltamos. Aparentemente ele está em casa. Por que você continua batendo? Eu estou dizendo que ele saiu. Ih, rapaz. Ah, está ali. Mas o quê? Porque alguém está dormindo na frente da minha casa. Espera um minuto. Essa cara me parece muito familiar. Mario. Ah, talvez. Não, deve ser. Você é o Mario. Isso mesmo. Eu estive esperando por você. Você deveria ter vindo mais cedo. Bem, aqui está você. Entre. Vovô Merlin, sem vergonha. Não tem ninguém em casa. Onde começar? Meu nome é Merlon. Eu sou um bruxo. Você é um bruxo, Harry. Enquanto eu estava lendo as estrelas no outro dia, um oráculo veio até mim. O que eu descobri é muito importante. E tem relação com você. Mas antes de eu te contar, existem outras coisas que eu devo falar. É uma longa história, mas eu vou tentar encurtá-la. Por onde devo começar? Cara, eram os dias antigos. Um dos meus ancestrais estava no Shooting Star Summit. E como de costume, mas um dia aconteceu. De repente, uma grande apareceu. E eu, olhando cara a cara. Cara, para de falar em enigmas. Então, muito longe, me levantou. Foi incrível. Eu era tão jovem. Eu acreditava. Mas os nossos corações eram. E, então... Então... Cara, ele não fala. Eu estou lendo para vocês exatamente o que ele disse. Ai, que sono. E é isso. Ah, ei, Mário. Você estava ouvindo? Ah, sim, claro, claro. Estava ouvindo, sim, 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 sim. Ah, tudo bem, então. Então, de qualquer forma, é por isso que eu vou conseguir te ajudar. Se você se perder durante sua aventura, venha até aqui. Eu posso prever o caminho que você deve ir por um pequeno valor. Êêê, mercenário. Agora, o seu objetivo principal deve ser salvar a Princesa Peach. O quão rápido... Tão rápido quanto é humanamente possível. Mas... De acordo com a minha segunda visão. O seu caminho primeiro deve te levar até a grande fortaleza dos Koopa Bros. Para chegar aos Koopa Bros, você vai para leste. Na estrada, em frente à Toad House. Tá. Leste, em frente à Toad House. Ok. Tá bom, obrigado. Eu acho. Vamos ver. Post Office. Não é aqui. Aqui, ó. Toad House. Ô, galera. Ah, eu acho que... Será que é aqui? Isso aqui é uma Toad House? Amiguinho? Vamos dormir? Eu vou dormir ali, vou descansar, recuperar meus bagulho? Mas eu tô achando estranho. Eu achei que era ali pra leste. East. Dormi bem, sim. Muito obrigado, cara. Tá, deixa eu ver. Eu vou ler o que os caras me falam direitinho. Ah. Você não quer ir lá. É muito perigoso. Ir até a fortaleza dos Koopa Bros seria um grande erro. Definitivamente. Não vá. Mas você não deve perguntar. Não deve pedir ajuda pro Merlon. Isso seria muito ruim. Tá, eu vou pedir pra ele, então. Ver se ele consegue liberar a passagem pra mim, né? Ô, inferno. Posso entrar direto? Ah, agora sim, né? Oi. Mario, você quer que eu prever o seu caminho? Sim, sim. Pode ser. Ô. Caraca, é um globo de discoteca. Que demais, cara. E aí? Você deve ir até a fortaleza dos Koopa Bros. Você deve viajar lá seguindo o caminho tranquilo a leste da cidade. O caminho começa à direita da Toad House. Se você tiver problemas pra começar, não hesite em me perguntar. Ô, por favor, me ajuda. Veio de novo? Estranho. Tô desbloqueando o caminho leste. Isso não deveria... Isso é ridículo. Isso nunca aconteceu. Nunca. Eu vou chegar ao fundo disso. Me siga. Vamos ver o que está acontecendo. E eu gastei cinco meras por nada, né? Que legal. Paciência. O vovô tem que comprar os remédios dele. A pipa do vovô não sobe mais. A pipa do vovô não sobe mais. E aí? Esses são os Toads que você estava falando? Ah, te falei que você não pode passar. Cai fora. Hum, vocês não são Toads, não é? É, nós não sabemos do que você está falando. Sim, sim. O que é? Pergunta qualquer um. Nós somos Toads bonitinhos e normais por aí. Revelem-se. Revelem as verdadeiras formas. Caraca, são eles. É só todos os mutantes ninja. Hum, como eu pensava. Vocês são os Koopa Bros. Hum, como? Como você devia alquerar a gente? Nós estávamos com o disfarce perfeito. Shucks, Black, Yellow, Green. Vamos recuar. Por enquanto. Então tá, né? Mario, esses impostores eram nada mais e nada menos do que os Koopa Bros. Os irmãos Koopa. Você deve persegui-los até o seu esconderijo. A Koopa Bros. Fortress. Ok. Obrigado, Marlon. Ah, Mario. Tem uma parte da sua sorte que eu não revelei. Para chegar à Fortaleza dos Koopa Bros, você vai precisar de ajuda de um Koopa de casco azul. Ok. Isso é uma parte importante e bem estranha. No Koopa Village você deve encontrar algo que vai te ajudar. Eu vou voltar pra casa agora. Tá? Koopa Village, casco azul. Ok. Tá bom. Capítulo 1. Storming Koopa Bros. Fortress. He-he. Vamos lá. Caraca, olha que legal aquilo ali. Eu achei muito legal. Ai. Droga. Eu fui atingido. Ae? Tu quer... Palmito. Dá uma cabeçada nele. Não morre com dois, né? Não consegue, né? Pois é. Defendi. Nilce. Vamos lá. Vai, molequinho. Bota-se não. Eu tenho que aprender a dar o salto melhor com o Mario. E morreu. Defendi de novo, cara. Isso é muito roubo. Beleza. Tirei dois. Isso aí. Mais quatro Star Points de XP. E morreu. Obrigado pelas moedinhas. Olá. Haha, tô lá. Dei o Fort Strike. E já caiu um, hein? Ah, vamos pular naquele lá. Acho que morreu. Não, são três HP, né? Não, é dois mesmo. Que lixo. Agora, menino. Olha dois, menino. E morreu. É, esses daqui no começo são bem faquinhos, velho. Quatro estrelinhas. Tô gostando do jogo, cara. Tô achando bem legal. Ah, e pro pessoal que tava falando, tá? O jogo tá meio escuro no YouTube aí por causa do Wii U, tá? O Wii U roda os jogos meio escuros nessa emulação. Eu não sei por quê, mas roda. Toma. Aqui eu só posso usar a marreta, né? Contra esse cara aqui. Tá. Então, vamos lá. Só isso. Tirei só um. Beleza. Vai, menino. Ah, só derrubei ele. Agora ele vai me atacar, né? Defendeu bem na hora. É só dar um golpezinho. Um pouquinho antes e já era. Um pouquinho. Um pouquinho antes e já era. Pois na Sibéria não tem nada de sul. Beleza. Bom, então eu tenho que encontrar aquele varíodo dos culpas, né? O que que isso aqui faz? Ah. Dizzy Attack Badge. Dispara um sopro que faz um inimigo ficar tonto. Ok. Legal. O pessoal me falou que era pra botar 25 de PP só e de HP. Se eu me sinto confiante nos botões. E investir tudo em bagulho, né? Não é Flower Point. Em Battle Point pra poder usar as bets. Temos um Poe aí. Que eu tenho também. São dois agora, cara. Mulher, cara. Tá. Vamos ter que pegar e parar o outro também. Pula neles. Agora eles vão ficar assim e acabou, né? A luta, né? É. Não levantou. Não consegue, né, Moisés? Não, não consigo. E não dá pra quicar neles? Sério? É, nesses daí não dá pra quicar. Ó, tentando com toda a força. Ó, o outro conseguiu. Pula nele. Não deixa. Ah, agora eu consegui quicar. Mas é complicado. Pronto. Morreu primeiro. Eles usam uns óculos escuros do estilo do esquadrão Squirtle, né? Quem assistiu Pokémon desde o começo sabe. O Squirtle do Ash usava esses óculos aí curvados. Ele era o mais maneiro, velho. E os outros usavam óculos de John Lennon. É. Quarenta e oito star points. Tá, agora vamos pensar. Aqui na árvore? Ah, sabia que tinha que ter alguma coisa. Forme esse ponte. Caraca, que ponte estimosa, velho. Gostei do cara que preparou isso aí. Eu estava escondido. Tipo esse cara aí. Estava escondido ali pra me matar. Pra te enlouquecer. Pra te enlouquecer. Vou pular tua janela e roubar o teu PC. E morreu. Ah, eu não posso dar cabeçada, né? Esse cara vai machucar ele. É. Vou ter que tankar o próximo ataque. Ai, droga, não tanquei. Jogo ruim. Vamos ver se agora a marreta funciona, né? Só tira um, velho. Mesmo com essa marretona. Eu vou tentar dar uma cabeçada. Acho que o moleque vai se ferrar, né? Ai. Moleque ruim. Tá machucado e não pode se mover. Jogo ruim. Vamos. É. Não deu muito certo. Tudo bem. Paciência. Não é mesmo? Afinal, não começa. Não, não, não. Esses lixos eu não quero. Mentira, eu quero sim. Eu vou enfrentar todos, cara. Eu quero XP. Ah, não. Então eu vou aproveitar que tem... Não, não era esse, cara. Não era esse. Eu queria ter acertado o outro. Paciência. Tenha paciência. É no final que aparece a fofe. Cara, esse maluco tá me comendo. Ah, agora sim. É quando pisca. Tá, eu vou precisar de HP, velho. Eu tô meio mal aqui. Será que não tem aquele negocinho que dá HP por aqui? O que tem aqui atrás? É o Sleepy Ship. Ah, tá. Ah, droga. Ai, meu Deus. Agora ferrou. Tá. Agora, amiguinhos, nós vamos ter que usar Fire Flower. Fire. Flower. Minho. Double Kill. Triple Kill. Só que não, né? Aí, 4 de HP. Já era. Chuchu beleza pra mim. Chuchu beleza. Se eu tivesse essas Fire Flower infinitas, cara. Que bonito. Vamos bater aqui. Após vai ser um inimigo daqui a pouco, né? Pula. Aê, moedinha. Se não, a gente conseguiu alguma coisa decente. Tá bom. Segue o baile. Ah. Toad Town, culpa Bross Fortress, culpa Village aqui embaixo. Eu preciso dele. Tem uma coisa aqui. Honey Shrop. Pff. Beleza. Xarope de mel. É tipo isso, tá ligado? Tipo melado. Melado, melado. Com a mão no bolso. Ai, droga. Que bandida, cara. Ah, eu não posso acertar o de lá, né? Tá, então vai ter que pegar esse primeiro. E eu vou ter que ficar tancando os ataques desse cara. Meu Deus, eu tô muito ferrado. Vou ter que usar HP, cara. Ah, meu Deus. Oh, meu senhor. Me ajuda. Por favor. Eu vou usar um... Eu não posso usar ataque, né? Eu vou ter que me defender, senão o Mario morre. Mario, defende! Jogo ruim. Mario, não. Não. Game over. Não, o cara da ferdi. Estamos de volta, galera. Então, eu aprendi uma lição muito importante ali com aquele game over. Não seja sovina. Eu quis ficar guardando os itenzinhos sem usar e me ferrei. Então, agora eu vou usar quando precisa. Não vou deixar acumular muito, não. Dá pra subir aqui? Opa. Sai daqui. Meu Deus, tem três. Eu tenho alguma coisa aqui pra cuidar de todos eles? Vamos usar isso. Vamos usar o pão. Ela quebrou. Isso não dá, cara. O Mario me tirou muito HP. Paciência. Eu usei um itenzinho, mas foi por uma boa causa. Não dá pra pegar isso aqui, né? Eu não tenho pulo ainda, auto-suficiente. Nem aqui. Eu acho que deve ser outro personagem que eu preciso. E aqui, o que é que diz? Não é permitido a entrada dos Marios. Verdadeiramente seus. Culpa, bros. Tá, cara, mas eu... Onde é que é aquele vilarejo? Porque, tipo assim, eu lembro. Tá, pra direita era o bagulho, mas onde é que tá a saída por baixo? Tem uma saída aqui? Ah, ou não. Tem, tem sim, ó. Uma quedinha aqui. A gente vai pro vilarejo procurar aquele culpa do casco azul, né? Que é o que eu preciso. Tem nada. Então vamos direto. Segue o baile. Cheguemos. Olá. Ah, pode ser. Você é o Mario? Bem-vindo ao Culpa Village. Eu queria que nós pudéssemos se recepcionar mesmo, mas... ... Fui!